Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 17 de setembro. Começa a operar em Porto Alegre novo radar meteorológico do Estado. Na Semana Nacional do Trânsito, um alerta para os riscos ao volante e os cuidados para evitar acidentes. Com a ajuda de doação, o Hospital da Criança Santo Antônio recebe um dos equipamentos mais avançados do mundo para cirurgias de câncer cerebral infantil. Na cidade do Samba, da capital gaúcha, os preparativos para o desfile temático da Semana Farroupilha. E a festa no aeroporto Salgado Filho para receber a multicampeã paralímpica Carol Santiago. Começou a operar hoje o novo radar meteorológico instalado na capital gaúcha. O serviço de monitoramento foi contratado pelo Estado no final de 2023 e terá vigência de cinco anos com cobertura de um raio de 150 quilômetros. O investimento foi de quase 26 milhões de reais. Instalado no Morro da Polícia, na Zona Leste de Porto Alegre, o novo radar meteorológico do Estado já está funcionando. Os dados e as imagens são processados por técnicos e meteorologistas da empresa contratada para a operação, que repassam tudo à Central de Operações do Estado. A tecnologia, chamada de Naucast, coleta as informações em tempo real e permite, com softwares avançados, adiantar condições meteorológicas com maior precisão. A gente tem, então, uma previsibilidade de 12 até uma hora antes de um evento meteorológico extremo. Então, essa questão de chuvas intensas, ventos intensos, granizos, micro explosões, tornados, a gente vai poder ter uma previsão com mais qualidade e poder orientar tanto os poderes públicos dos municípios para que adotem as medidas previstas nos seus planos de contingência, quanto a própria população, que vai poder receber um alerta mais qualificado. E também é importante reforçar que as pessoas devem, sim, estar cadastradas na ferramenta 4199 para que elas recebam essas informações da Defesa Civil do Rio. Então, se as pessoas estão ali recebendo essa informação, elas podem, sim, adotar comportamentos preventivos e ficar em segurança. O cadastro é feito pelo celular. É só mandar um SMS para o número 4199, com o CEP do local, para receber os alertas da Defesa Civil. O radar meteorológico tem alcance de 150 quilômetros, cobrindo a região metropolitana e partes do litoral e da serra, por exemplo. O plano inicial era montar esse equipamento em Monte Negro, no Vale do Caí, mas no início de agosto houve um acidente com o caminhão guincho que içaria o equipamento. O local, no entanto, ainda é cogitado para a reinstalação definitiva. A gente segue ainda aguardando a questão da acessibilidade do local escolhido, que foi o Morro São João, lá em Monte Negro, que era o local que a Climatempo nos apresentou no estudo de viabilidade como o local com o melhor aproveitamento da tecnologia. Ainda segue sendo como um local viável, a gente ainda está avaliando essa questão do acesso, mas, por enquanto, ele vai operar aqui em Porto Alegre, e também é um ganho porque essa região não era coberta até então por esse tipo de serviço. E a Prefeitura de Porto Alegre publicou hoje um edital para contratar um serviço de monitoramento da qualidade do ar na cidade. O objetivo é instalar seis estações, uma móvel e cinco compactas, para medir poluentes e parâmetros meteorológicos. O pregão eletrônico será realizado no dia 3 de outubro e o contrato tem valor estimado em 4 milhões de reais. A empresa vencedora também será responsável pela manutenção das estações. Deverá fornecer relatórios mensais e anuais de monitoramento que serão disponibilizados em plataforma pública para compartilhamento de dados. E foi assinada hoje em Brasília a Portaria Federal que institui o Conselho de Gestão das Obras de Modernização e Construção dos Sistemas de Contenção contra as Cheias no Rio Grande do Sul. O colegiado será composto por representantes do Governo do Estado e da União, que aportou seis bilhões e meio de reais para executar os projetos. Entre as obras previstas estão os Diques de Eldorado do Sul e do Arroio Feijó, que protege os municípios de Porto Alegre e Alvorada. Agora a gente muda de assunto para falar de Segurança Foco da Semana Nacional do Trânsito, que promove diversas atividades para conscientizar sobre os riscos ao volante e os cuidados para se proteger de acidentes. Este ano o tema da campanha ressalta A Paz Começa Por Você. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é a diretora institucional do DETRAN Gaúcho, Disa Gonzaga. Disa, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Desde já, quais são então os principais objetivos e como vocês pretendem conscientizar pela segurança no trânsito? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar falando contigo, com nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa TVE. Pois bem, a Semana Nacional do Trânsito, na verdade, a importância dessa semana é porque todo foco, a imprensa, vocês mesmo e a sociedade põe na pauta do dia, do seu dia a dia, o trânsito. Trânsito é vida. Estamos no trânsito diariamente, quando colocamos o pé na calçada, na rua, seja pé, de bicicleta, de automóvel, trânsito é vida. Porque o que circulam nas avenidas e nas ruas são vidas e não máquinas. Então, nós na Semana do Trânsito reforçamos aquilo que nós estamos fazendo durante todo o ano, com a Escola Pública de Trânsito, com os projetos que nós estamos desenvolvendo à frente da diretoria institucional do DETRAN aqui do Rio Grande do Sul. A programação começa amanhã, inclui cursos, palestras, vocês vão visitar escolas também e reforçar a fiscalização na cidade? Com certeza. Hoje mesmo já estou na abertura do Congresso Internacional de Trânsito, da Brigada Militar, aqui em Gramado. E amanhã estou já voltando para Porto Alegre, abrindo a nossa semana no DETRAN, com a nossa Escola Pública de Trânsito, com cursos, palestras, workshops para crianças, adultos, porque todos têm que ser educados, os atores, como eu digo, do trânsito, todos têm que ser educados. Então, a nossa escola está promovendo diversas atividades, todas com o intuito de conscientizar para a preservação da vida. E, claro, que a fiscalização continuamos fazendo, principalmente aquela para tirar a questão da alcoolemia, a balada segura, que está sob a nossa direção, onde nós tiramos das ruas, das avenidas, as pessoas que têm álcool no sangue, porque a gente não perde só a timidez quando bebe. A gente perde o reflexo, a percepção de distância, e aí, no trânsito, é um desastre. Pois é, e a fiscalização vai ser reforçada, especialmente no acampamento Farroupilha, da capital, que também promete movimentar a capital gaúcha. Agora, eu gostaria também de relembrar a sua trajetória, como você começou a participar desse tipo de campanha, e, infelizmente, foi em função da morte do seu filho, também num acidente de trânsito. Diz a Fundação Tiago Gonzaga, faz esse bonito papel de conscientização, de trabalhar com o público jovem, para que pense sobre os riscos ao volante. Quais são as principais estratégias na sua avaliação, tanto em termos de política pública, quanto em ações, de maneira geral, para que a gente possa prevenir as mortes no trânsito? Na verdade, tudo começou, eu era arquiteta, e hoje acho que não tenho mais nem o ar de arquiteta, larguei minha profissão justamente para me dedicar e criar a Fundação Tiago Gonzaga. E quando o nosso Eduardo Leite assumiu o governo do Estado, ele me convidou para participar. Por quê? Ele foi um voluntário e tinha, lá na sua Pelotas, recebido uma palestra no seu colégio, lá no São José, em Pelotas, e dali eu conheci o nosso, hoje governador, que está levando para o seu governo tudo aquilo que ele achava que era importante, que é a educação. Nós temos que ter uma fiscalização eficiente, a punição, mas, antes de tudo, temos que educar, e educar desde a educação infantil, dos pequenininhos, passando por todos os atores, pais, professores, enfim, porque senão o trânsito não garante que eu tendo, cumprindo as regras, me cuidando, sendo, agindo defensivamente, até preventivamente, nada garante a minha vida, porque no trânsito nós dependemos uns dos outros. é um lugar importante onde todos circulam, de todas as maneiras, como eu disse, bicicleta, caminhão, carro, enfim, a pé, e, no entanto, se alguém fizer alguma coisa errada, vai prejudicar, muitas vezes, alguém que está fazendo tudo correto. Então, por isso que, cada vez mais, nós temos que conscientizar todos, e é muito importante vocês darem esse enfoque importante, que a fiscalização existe, não é para a indústria da multa, coisa desse tipo, eu sempre digo, quer quebrar essa indústria, não cometa infrações, não vai ter multa mesmo, e é isso que a gente luta, para que não tenham mais infrações, para que não tenham mais acidentes evitáveis, porque não tem dose segura de álcool, que seja compatível com direção, é importante sempre destacar isso também, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE, fica à vontade aí para encerrar, então, uma palavra final aí, para que todo mundo tenha atenção no trânsito. Então, nós estamos entrando aí nesse mês farroupilha, semana farroupilha, campamento farroupilha, que maravilha que a gauchada se divirta, mas volte para casa, então, quem vai dirigir não bebe, tem que ter um amigo que leva os companheiros, né, para casa com segurança, ninguém é contra a festa, contra a alegria, mas se bebeu, não dirija, pega carona com alguém de cara limpa, porque tem muito acampamento, muito feriado de 20 de setembro, pela frente, a gente tem que estar vivo. Ok, muito obrigada, Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran Gaúcho, boa noite. Boa noite. E o Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, recebeu um novo equipamento para cirurgias menos invasivas de câncer cerebral infantil. O aparelho é um dos mais avançados do mundo para esse tipo de procedimento e pode ser utilizado em crianças menores de 5 anos. A compra foi viabilizada por uma doação de 1 milhão de reais. Nas mãos dos profissionais da saúde estão depositadas esperanças de cura. No bloco, a equipe se prepara projetando um trabalho longo em uma criança de 8 anos. A cirurgia é realizada por causa de um meduloblastoma, um tipo de câncer que se desenvolve no sistema nervoso. Quanto mais instrumentos disponíveis e tecnologias combinadas para o procedimento mais assertivo. O novo equipamento que está disponível no Hospital da Criança tem essa função. Depois de meses de treinamento, o neuronavegador, como é chamado, faz parte da rotina cirúrgica. Ele calcula três coordenadas e todo o volume do crânio e do cérebro está calculado isso. Então, de maneira que se eu coloco, eu aponto um instrumento que tem um controle ali, ele vai me dizer, vai me mostrar na ressonância magnética onde eu estou. Então, durante a cirurgia, ou antes de eu, ele serve para eu poder abrir, ver as estruturas, onde eu vou fazer a craniotomia, que é o lugar onde eu tiro a tampa do osso para entrar e depois lá dentro o caminho que eu estou fazendo, onde que eu estou, porque quando a gente está lá dentro, às vezes é difícil de saber exatamente onde a gente está. E com esse instrumento, com esse equipamento, a gente consegue saber. O navegador torna a intervenção menos invasiva e dá mais segurança para que as estruturas sejam preservadas. Na tela, o sistema indica com precisão a localização do tumor. A aquisição do aparelho foi possível após doação privada. Fernando criou uma organização não governamental que atua no financiamento de pesquisas sobre o meduloblastoma. A ONG reúne 14 instituições de diferentes países com a colaboração dos cientistas que mais estudam e publicam sobre a doença. Eu estou há três anos envolvido nisso. Comecei em função da doença do meu filho, mas hoje o nosso movimento é muito maior do que o meu filho. São 25 mil crianças todos os anos que são diagnosticadas com essa doença. Esse é o tumor cerebral mais comum em crianças. O tratamento é antiquado, extremamente tóxico. E a gente resolveu financiar e finalmente, de uma vez por todas, tentar achar a cura dessa doença terrível. Por ano, o Hospital Santo Antônio, que é referência, realiza aproximadamente 350 neurocirurgias pediátricas, a maior parte pelo Sistema Único de Saúde. E assim, hoje nós temos um pulo importante na nossa qualificação na cirurgia de tumores cerebrais pediátricos. Esse hospital é um hospital pediátrico de terceiro e terciário, ou seja, de alta complexidade. Aqui se faz o maior número de cirurgias cardíacas esse hospital é o hospital que é número um em transplantes em geral no Brasil. Isso nos deixa muito felizes porque estamos conseguindo realmente manter alta qualidade com a ajuda de doações como essa, que foi extremamente importante para o hospital. A filantropia ela não é tão enraizada assim no Brasil. O brasileiro ele não tem tanto espírito coletivista que a gente encontra. Casualmente eu estou dando essa entrevista aqui dos Estados Unidos, aqui existe muito mais essa cultura de filantropia e eu acho que a vida, pelo menos eu aprendi agora já com a idade um pouco mais avançada, a vida não é só acumular, trabalhar, relativos, eu acho que todo mundo é uma obrigação de cada um de nós na sua devida possibilidade pode até não ser com dinheiro, pode ser com tempo, um trabalho, um voluntariado, mas todo mundo tem que de alguma maneira se engajar em algum projeto na medida da possibilidade de cada um, mas isso dá muito mais sentido para a vida. Belo recado. Nós vamos agora a um breve intervalo, na volta tem a previsão do tempo e na capital gaúcha festa para receber a multicampeã paralímpica Carol Santiago. Em Porto Alegre mais um dia de inverno com um céu limpo. Neste momento no alto do Morro Santa Tereza temperatura na casa dos 19 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. A quarta-feira vai ter predomínio de sol no estado. Veja a previsão no mapa. Antes da chegada de uma nova frente fria o tempo se mantém firme no Rio Grande do Sul mas os ventos se intensificam nesta quarta-feira podendo chegar a 60 km por hora na faixa norte e no litoral. Na maior parte das áreas predomínio de sol com poucas nuvens. Já nas missões céu aberto. o dia deve ter maior nebulosidade apenas na campanha e as temperaturas passam de relativamente baixas para agradáveis. Em Porto Alegre variação de 13 para 25 graus. Mínima de 11 e máxima de 22 em Caxias do Sul e os termômetros vão dos 16 aos 26 graus em São Borja. E agora a gente mostra a solidariedade dos que fazem o Carnaval de Porto Alegre com quem cultua as tradições gaúchas. É que o povo da folia está sendo fundamental para viabilizar o desfile farroupilha da capital na próxima sexta-feira. É no barracão da Escola de Samba Realeza no Porto Seco que o desfile do 20 de setembro toma forma. São mais de 30 trabalhadores mas de diferentes escolas que nos últimos 40 dias emprestaram seu conhecimento do Carnaval para o tradicionalismo gaúcho. Em 82 já comecei a sair na praiana é aí que eu sou de pelota sou pelotense e gosto de carnaval quando termino a avenida dá vontade de voltar. E agora fazendo um desfile que é tradicionalista? Também eu sou gaúcha. Pois esse espírito que une o povo do Rio Grande do Sul se fortaleceu depois das enchentes e também está representado na retomada do desfile temático dos festejos farroupilhas na capital depois de 10 anos. O orgulho do gaúcho diante de toda a situação que nós passamos essa crise climática que teve no MTG no movimento tradicionalista sempre um apoio fortíssimo as famílias as pessoas que estavam necessitadas naquele momento então a gente entende que é maravilhoso poder fazer essa retomada o que permitiu que nós conseguíssemos chegar a esse momento com tudo praticamente pronto foi exatamente essa força essa garra das pessoas. Junto com a reconstrução do estado o desfile temático vai contar o legado do homenageado desse ano Jaime Caetano Brown no ano do centenário do pajador gaúcho. O pessoal que vai para a avenida vai ser contemplado com um desfile temático maravilhoso trazendo além da 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 temática reconstrução que para nós a gente tem que levar cada passo que nós andarmos por dentro do Rio Grande nós temos que levarmos vem também a temática histórica o Jaime foi um dos maiores poetas missioneiros dos troncos missioneiros do nosso Rio Grande que nasce implantado nas missões é com uma história enorme vai ter surpresa? vai, vai ter surpresa os meus pares de barracão meus companheiros de trabalho estão felizes estão contentes nós estamos muito felizes com o que nós fizemos mas o povo é que vai julgar se vai ser uma grande surpresa mas eu acredito que dois carros vão mostrar realmente vai fazer um resumo do que é o nosso estado ainda não dá ainda não dá para mostrar tudo mas são seis carros temáticos uma operação logística vai garantir o transporte do Porto Seco à avenida Edivaldo Pereira Paiva na madrugada de quinta para sexta-feira mas os carros são o cenário porque dezenas de pessoas vão contar essa história o nosso desfile todo é coreografado e com e com um destaque maior para o canto que as invernadas todas estão ensaiando o hino e vai cantar junto com o conjunto que vai estar lá animando o nosso desfile então sem dúvida nenhuma vai ser um desfile épico nós temos espaço na avenida para duas mil e cem pessoas arquibancadas todas com acesso gratuito para o público acompanhar fica o nosso convite que nos prestigiem a partir de hoje a infraestrutura do desfile toda planejada para esta retomada já está na avenida sendo preparada para bem receber a todos nesse desfile de 20 de setembro e no esporte uma atleta paralímpica do Grêmio Náutico União celebra as conquistas em Paris a nadadora Carol Santiago é uma das protagonistas na consolidação do Brasil como uma potência no esporte de alto rendimento praticado por pessoas com deficiência Carol foi recepcionada pela direção e pelos colegas de clube as fotos registram o auge da carreira da atleta que se tornou a maior campeã da história brasileira em paralimpíadas ela representa o Grêmio Náutico União desde 2018 quando migrou da natação convencional para a paralímpica a pernambucana que recebe a todos com um sorriso tem muito afeto pelo Rio Grande do Sul e a força que diz ser característica dos gaúchos foi inspiração e todas as vezes que eu caia na água eu pensava nossa é uma força fora do normal de você reconstruir e não perder aquilo que vocês têm de mais incrível que é essa vocês são pessoas amáveis e é isso que eu quero ser também tudo que vocês ensinaram para a gente eu levei e muito dessa força com certeza me ajudou a conquistar esse resultado então esse resultado é nosso também na chegada a comemoração incluiu o tradicional desfile no carro dos bombeiros com uma parada nas proximidades do aeroporto onde fica um dos principais símbolos da capital o laçador em 2021 a nadadora recebeu a chave da cidade após a conquista de cinco medalhas em Tóquio agora foram mais cinco em Paris três de ouro e duas de prata ela venceu os 50 e 100 metros livre e os 100 metros costas em que bateu o recorde das Américas que já era dela com tempo de um minuto oito segundos e vinte e três centésimos a gente não tem muita noção do que a gente conquista quando a gente está lá porque o programa é muito longo a competição é muito difícil mas quando a gente volta que a gente comemora é que a gente tem a noção do que foi feito e vir para o meu clube é muito significativo é muito importante que os clubes eles possam investir também no esporte paralímpico e o Grêmio Nota União ele faz isso a gente conseguiu cumprir com o que a gente o propósito que a gente tinha a preparação tudo o que foi feito a gente conseguiu foi uma competição muito difícil principalmente a Carol que estreou em Tóquio sem torcida um ambiente totalmente diferente e chegar lá com 17 mil pessoas todas as etapas então foi um ambiente diferente uma atmosfera diferente para ela também já vindo não como estreante mas já como medalhista como um dos principais nomes do Brasil nos jogos então teve todo esse ambiente mas que foi superado Carol nasceu com a síndrome de Morning Glory alteração congênita na retina que reduz o campo de visão ela enfatiza a importância do incentivo ao paradisporto e sabe que a trajetória de sucesso também cumpre essa função poder ser de alguma forma uma inspiração para uma nova atleta principalmente uma nova atleta que venha seja no paralímpico ou não é que eu sou uma atleta muito acessível então os atletas estão ali no dia a dia do meu treinamento eles têm acesso a mim então é isso que eu queria deixar eu dizer que existe um caminho eu estou muito feliz eu estou muito feliz eu estou muito feliz eu fico muito feliz com certeza é o momento mais feliz de toda a preparação e a gente também fica muito feliz com essas conquistas que você trouxe para o Brasil Carol bom assim encerramos o Redação TV de hoje na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil voltamos amanhã às seis e meia muito obrigada pela companhia boa noite e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto